Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber do nós Mas o mar Não me traz Tua voz E depois do amor E depois de nós O dizer adeus Ficarmos só De lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Nunca perdi Minha dor E aprendi De novo vieste em flor Te desfolhei E depois do amor E depois de nós O adeus O fim Que ele Fui Amém